A expressão, cobre-nos com propósito, o óleo da sua unção que está sobre as nossas cabeças, é porque Ele tem colocado em nós propósito. Eu gostava que isso ficasse muito claro hoje, não apenas como ato profético, mas tu possas crer no teu coração que Deus tem um propósito para a tua vida. E mesmo se erraste no passado, mesmo se erraste por algum motivo, Ele não deixou de ter propósito para a tua vida. É por isso que Ele nesta manhã te chama pelo teu nome, pelo teu nome, diz, olha, vem cá, eu tenho propósito para ti. Hoje é um dia de propósito. Hoje é um dia em que Deus está a lembrar, eu te escolhi. Eu o conheço pelo teu nome e eu te estou a lembrar, vem, olha, o óleo da minha unção. Olha, onde é que está o óleo da minha unção no propósito que eu já coloquei na tua vida? Quando nós entendemos disto, e sabem porquê que vem o óleo sobre a cabeça? Porque nós precisamos ser transformados na nossa mente. Ah, como é que Deus me vai usar a mim? Sim, Deus vai-te usar a ti. Por causa da capacidade que Ele já colocou em ti. Amém? Então, nesta manhã, vamos estar, olha, bem agarrares na sua palavra, naquilo que Ele tentava transmitir durante o cântico, durante o louvor e a adoração. Sabias que tens propósito diante de Deus? Sabias que Ele te quer cobrir com esse óleo? Qual é o teu propósito diante de Deus? É uma pergunta difícil para alguns, não é? Até para aqueles que acham que se ficarem a pensar um bocadinho, ainda ficam a pensar duas vezes. No meu processo com Deus, cheguei a pensar muitas vezes o que é que Deus realmente tem como propósito para a minha vida. E isso agora dava aqui um testemunho de meia hora e a pastora Débora não ia conseguir pregar hoje. Mas se hoje estás aqui e ainda ficas a questionar-te, oh, qual é que é o propósito de Deus para a minha vida? Bem-vindo ao clube. Daqueles que no seu processo, no seu caminho com Deus, também ficaram volta e meia. Onde é que está o propósito de Deus para a minha vida? O propósito de Deus para a nossa vida começa com coisas simples. Começa por estarmos aqui hoje, por exemplo. Começa por estarmos na sua presença e realmente poder estar na sua presença em vez de estar a ficar a pensar nas outras coisas. Ouvir a sua voz. Ouvir aquilo que Ele fala ao nosso coração. Sabem que se nós formos fiéis a Deus nas coisas pequenas que Ele fala à nossa vida, Ele vai começar a acrescentar. E vai trazendo e vai colocando coisas novas, coisas diferentes. Coisas que o olho ainda não viu, que o ouvido não viu. Coisas que ainda nem sequer deixaram ao teu coração. Que é isso que Deus tem preparado para a tua vida. É esse o tipo de propósito que tu tens diante de Deus. Algo que tu não fazes ideia. Mas no tempo certo, Deus irá revelar. Amém? Alguns de vocês já deram alguns passos ao longo da vida. Se calhar olharem 10 anos atrás, vocês conseguem ver, puxa, o propósito de Deus na minha vida ao longo destes 10 anos cumpriu-se nesta área, nesta situação, naquela situação. Nós somos chamados verdadeiramente a viver vidas com propósito. Quantas pessoas vivem com propósitos de vida, mas distantes do propósito de Deus para a sua vida? E nós temos a oportunidade, temos o privilégio de ter conhecimento, de ter a revelação de que Deus nos chama pelo nosso nome e que nos cobre com propósito. Amém?